Lenilson fica de olho em tudo. A constante busca por qualidade do serviço aliada a um espírito empreendedor aguçado fez com que a empresa deixasse de ser um simples posto de lavagem para se tornar um centro automotivo. Essa parte do marketing, você tem que trabalhar bem na sua empresa. Você tem que estar não só divulgando a sua marca, o seu serviço, mas como também junto com os seus clientes você tem que estar vendo o que ele está gostando, ele dá o feedback também em melhores soluções para a sua empresa se está sendo bem atendido, se quer mais serviço, então tudo isso a gente tem que estar bastante atento. O empresário contou com a ajuda de um consultor do SEBRAE e ao longo dos anos investiu em dois aspectos importantes a qualificação dos funcionários e a busca por parcerias com fornecedores. A nossa recepcionista aqui é o cargo-chefe, sem ela a gente não consegue vender um alinhamento, sem ela a gente não consegue vender uma lanternagem, pintura, porque vai dela na hora de receber o cliente, de oferecer esse serviço. Para este jornalista e escritor, o empresário está no caminho certo. Autor do livro Sua Empresa Não Vive Sem Marketing, Helder Freitas, dá dicas sobre estratégias fundamentais para o sucesso de qualquer empreendimento. O meu livro retrata isso, até que ponto o marketing é fundamental no empreendimento. Aí eu conceituo o que é marketing do ponto de vista de conquista de mercado, que não é somente, por exemplo, vender, nem somente fazer comunicação, mas é tudo o que a empresa faz no seu dia a dia. Quando ele compra, quando ele vende, quando ele estabelece uma fachada para a empresa, quando ele estabelece uma comunicação com a imprensa, quando ele coloca o preço pela primeira vez, que vai gerar um impacto, do ponto de vista de imagem também. Quando ele estabelece o ponto de venda dele, qual local ele vai empreender, quando ele faz parcerias locais, quando ele chama o concorrente para ser o seu parceiro também. Enfim, o livro trata exatamente desses aspectos que são simples e importantes no dia a dia de qualquer empresa. O livro é resultado de pesquisas de duas décadas como consultor do Sebrae. E se você pensa que marketing é coisa de empresa grande, saiba que é possível implementar boas ideias com simples mudanças no dia a dia de um pequeno negócio. É pensar quatro elementos principais. O produto ou serviço que ele oferta, como é que está. O preço que ele está lançando no mercado, até que ponto é atraente, até que ponto dá retorno para a empresa. O ponto de venda, como é que está essa estrutura física que hoje ele atende. A iluminação, a fachada, a limpeza, a organização, o layout e outra coisa também, a comunicação que ele tem com o mercado.